Olha, existe uma função no seu telefone Android que se você não faz uso dela ainda, você está perdendo muito. Então eu vou te ensinar a fazer essa configuração e com certeza você vai gostar dessa grande função. Eu sou o Leonardo Campos e seja bem-vindo ao canal BPV. Ó, eu não sei se já aconteceu com você, mas é uma situação muito chata. De você ir para um certo local que não pode ter barulho e você simplesmente esquece de configurar o teu telefone para ele não tocar, para ele ficar no modo avião ou então no modo reunião. Já aconteceu contigo? Bota aqui embaixo nos comentários. Comigo já aconteceu. Para evitar esse problema de esquecimento, existe uma função que está meio escondida aqui no nosso telefone Android, que se você não conhece, eu vou te ensinar agora e você com certeza vai gostar muito. Porém antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para não perder as novidades, todas as dicas novas que a gente traz aqui no canal diariamente, desça já aqui a tela e clica no botão inscrever-se e venha fazer parte da família BPV. Mas vamos lá, sem mais demoras, vamos para a dica de hoje. Aqui no seu telefone você vai vir até configurar ou configurações, aí aqui você vai descer até som e notificação. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Android 6. De repente se o seu Android for uma versão diferente, pode ser que esteja um pouquinho diferente aqui as opções, mas eu creio que seja aí o mesmo caminho. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês está aqui nessa função aqui, aqui embaixo, não perturbe. Você clica aqui nela, então tem essas luzes aqui, a prioridade, só permite e regras automáticas, é aqui que eu quero falar para você. Então vai vir aqui, você pode adicionar uma nova regra aqui embaixo e já tem aqui um esquema para você montar o seu perfil. Então o que eu posso fazer pessoal? Presta atenção, durante a semana, a noite, desativado. Então eu vou clicar aqui em cima, aqui em nome da regra e vou botar aqui. Bom, então já botamos aqui o nome da regra, culto de domingo e eu confesso para vocês que eu já esqueci sim, já fui começar a fazer reunião e não estava no silencioso. Ainda bem que o telefone não tocou. Aqui em dias você vai configurar isso aqui, então eu vou botar aqui só domingo no caso e o horário de início, 9 horas da manhã. Dou ok, então ele já está com o horário de início aqui e o horário de término acaba 10 e meia. Então vamos colocar aqui 10 e meia, vamos dar ok. E aqui você escolhe o tipo do alarme, então vamos botar aqui ó, silêncio total. Então entenda bem o que vai acontecer. No domingo, quando der exatamente as 9 horas, ele vai passar aqui para o silêncio total e quando der 10 e meia, ele simplesmente vai voltar ao normal. Muito bacana, né? Coloca aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse procedimento ou se você não conhecia, a gente vai gostar de saber. Isso é muito bom porque muitas vezes você está em certos lugares que não pode ter barulho, mas simplesmente você esquece. Então você já pode deixar tudo programado no seu telefone que ele faz o serviço para você. Arrebenta naquele like, vamos bater essa meta de 400 likes nesse vídeo aqui. Compartilha com seus contatos lá pelo Facebook, lá pelo WhatsApp. Com o WhatsApp também, pode compartilhar lá com seus amigos, tem algum grupo? Compartilha lá e vamos passar essa grande função aí que tem no telefone Android, que muita gente com certeza não sabe. Vou ficando por aqui, estou deixando esses dois vídeos aqui, caso você não tenha assistido, vale muito a pena. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume nos encontramos no próximo vídeo. Vídeo Vídeo